Fala meus queridos, estamos aqui no Residencial Paris, trazendo um belíssimo imóvel para vocês. Essa residência aqui tem 161 metros quadrados de construção, terreno 12 por 30, 360 metros quadrados de terreno. Olha só essa fachada dessa residência, uma fachada muito imponente, olha só. Velha de vidro na fachada, toda no paisagismo completo, o paisagismo dessa residência. Está novinha, eu quero convidar você, em primeira mão, a estar conhecendo essa residência. Garaja ampla, até para dois carros, tranquilamente, olha só. Vamos lá. Porta pivotante, nós temos aqui a parte de sala integrada, com todo o ambiente do seu gourmet, toda integrada. Olha só, dá uma amplitude no imóvel, churrasqueira já completa. Todas as aberturas dela, janela, as portas ali do espaço gourmet, esquadrilha de alumínio. E nós temos aqui o acesso para a parte íntima, bem privativo, com porta. Olha só, quarto. Todos os quartos e os cômodos já com entradas para ar-condicionado já instalado. Olha o banheiro, que top. Outro quarto. E aí, temos aqui a suíte principal. Suíte com closet. A porta que dá acesso à sua área de lazer, à piscina ali, né? O cascato, pois nós vamos já conhecê-la. Temos aqui o closet. Banheiro. Acabamento muito bom do banheiro, tá? Tudo granito. Olha esse revestimento. Completinho o banheiro. E aqui você tem o acesso à sua área de lazer, com acesso direto à sua piscina, com hidromassagem, já com a cascata. E ela tem toda a par de iluminação e LED, tá? Tudo automatizado. Muito bom esse imóvel, tá? Ótimo espaço em terreno, já com paisagismo. Nós vamos ter ali mais um lavabo. Mais a lavanderia bem escondida com o estendal ali. Um imóvel que está muito bom. Muito bem dividido. E essa integralidade aqui do espaço gourmet, né? Com essa piscina. Ficou incrível. Você consegue integrar todo o ambiente, ó. Todo o ambiente. É uma casa que ela é extremamente arejada, fresca. Top. Olha só. Acesso lateral. Acesso lateral. Auxílio terreno, a piscina. Então, está fazendo um evento aqui com os amigos, né? Com a família. O pessoal não precisa passar por dentro da casa. Tem uma cesta aí lateral. Isso deixa a casa também extremamente fresca e arejada. A casa entrou agora no nosso portfólio, tá? Imóvel sensacional. Já deixa o seu comentário aqui. O que você mais chamou a atenção nesse imóvel? O que você mais gostou desse imóvel, tá? Já também deixa aquele coraçãozinho aí. E já compartilha com um amigo aí que está procurando uma casa como essa. Se inscreve em nosso Instagram também. E para agendar a sua visita, tu chama a gente no direct. Ou deixa uma mensagem aí nos contatos abaixo no WhatsApp. Beleza? Um grande abraço. Tamo junto.